Olá meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves e eu faço parte dessa luta. Se você faz parte dessa luta, coloca aqui no comentário. Hoje eu tenho uma informação rápida e boa para você. Vou falar sobre duas medidas para os olhos, inclusive sobre a medida para os olhos 1093 editada ontem pelo governo Bolsonaro. Uma coisa é certa, se a gente pode se vangloriar aqui no canal é do fato da gente ter isenção e liberdade de elogiar na hora que tem que elogiar e criticar na hora que a gente tem que criticar. E agora eu vou fazer um elogio. Olha só, vou trazer uma matéria para vocês da Câmara dos Deputados que diz o seguinte Medida provisória libera recursos para regiões atingidas por chuvas e estiagem. Início do ano foi marcado por enchentes na Bahia e Minas Gerais e forte calor no sul do país. É pessoal, uma coisa é certa. O tempo está doido. O tempo está doido. Em alguns momentos, em alguns lugares, a chuva está arrasando com tudo, inundando tudo. E já no sul do país, uma seca, uma estiagem, um calor extremo que está castigando os nossos amigos. Então assim, realmente, essa medida provisória é necessária, é boa e merece dedinho para cima. Parabéns ao governo Bolsonaro por ter editado essa medida provisória. Olha só. A medida provisória 1096 de 2022, publicada ontem, tá pessoal? Abre crédito extraordinário no orçamento da União no valor de 550 milhões em favor do Ministério do Desenvolvimento Social para ajudar a população prejudicada pelas chuvas intensas que deixaram dezenas de mortos e milhares de desabrigados, principalmente na Bahia e em Minas Gerais. Parte da verba também será destinada para apoio aos estados da região sul, afetados com forte estiagem. Os entes federados poderão utilizar os recursos para atender as despesas relacionadas ao socorro, assistência às vítimas, fornecimento de água potável, cesta básica, material de higiene e limpeza, combustível, além de dormitórios e colchões para os desabrigados. O dinheiro também deve ser empregado em apoio aéreo no resgate à população atingida, transporte de medicamentos, entre outras ações. Já para enfrentar as consequências da estiagem na região sul, a medida permitirá a aquisição de cestas básicas, locação de carros, pipas e gastos com combustível, entre outras medidas, nos locais onde a produção econômica e agrícola familiar foram comprometidas. Pessoal, medida boa, tá? Não dá para a gente ser hipócrita e criticar o que é bom. A gente tem que agir com a verdade. E a verdade é que essa medida provisória, sim, veio em boa hora. Já havia sido liberada uma ajuda anterior de 200 milhões, foi muito criticada. É pouco pelo tamanho dos impactos. Depois foi outra medida provisória. E agora, devido às necessidades, veio mais uma medida provisória liberando mais recursos para ajudar os nossos irmãos baianos, nossos irmãos de Minas Gerais, minha família de Minas Gerais, ajudar também os nossos amigos aí do sul do país, tá? Então, assim, essa medida merece elogio. Essa medida merece ser aplaudida de pé, tá? Quando o governo acerta, a gente tem que incentivar também. Não só de críticas vive o homem, né? Então, assim, a gente tem que elogiar e dizer que acertou. Parabéns, Bolsonaro. Nessa, você acertou. A próxima que eu vou trazer agora, ela, ao meu ver, é boa, tá? Ao meu ver, é boa também. Merece elogio. Mas também está recebendo críticas. E eu quero a sua opinião sobre isso. Vem comigo que tem mais uma medida provisória para a gente analisar. Medida provisória autoriza o governo federal a doar vacinas contra a Covid-19 a outros países. O Ministério da Saúde anuncia que pretende doar 10 milhões de doses para países da América Latina, Caribe e África. Preste atenção, pessoal. A medida provisória, 1081, autoriza o governo federal a doar imunizantes contra a Covid-19 a outros países em caráter de cooperação humanitária internacional. O texto foi publicado em edição, esse, no Diário Oficial da União. Foi na segunda-feira, dia 20, tá? Pelo acordo com a medida, as doações serão efetivadas por meio de termo firmado pelo governo federal por intermédio do Ministério da Saúde. As despesas decorrentes do transporte dos imunizantes serão bancadas pelo país destinatário da doação ou por dotações estamentais do Poder Executivo Federal ou de outros colaboradores, tá? O texto ainda estabelece que caberá ao Ministério da Saúde definir os quantitativos e os destinatários das vacinas a serem doadas, ouvidos o Ministério das Relações Exteriores. Ainda conforme a medida, a doação dependerá da manifestação de interesse e da anuência de recebimento do imunizante do país a ser beneficiado e o envio não poderá acarretar prejuízo à vacinação da população brasileira. No Brasil, até o momento, 66,39% da população foi vacinada com duas doses do imunizante. O Ministério da Saúde informou que o governo pretende doar 10 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 adquiridas pelo consórcio COVAX Facility para países da América Latina, do Caribe e da África do Sul, que ainda não conseguiram avançar na vacinação, tá? Estou falando da MP1081 e ela ainda vai ser analisada pelo Congresso Nacional. Tá, qual que é o ponto positivo disso aqui? A questão humanitária, a questão de ajuda mesmo. Qual que é a crítica? A crítica que essa medida provisória sofreu. Duas. Uma. Os destinatários ainda não foram pré-determinados. Questionam se não poderia ser utilizada somente para ajudar aqueles que têm linha ideológica, a mesma raciocínio ideológico que o próprio governo federal. Ou se realmente ele vai ajudar independente de ideologia, independente de situação, a quem quer que peça, tá? Então, teve alguns meios de comunicação que chegaram a criticar até uma forma disfarçada, como por exemplo, de estabelecer favores a outros países. Isso aqui foi o ponto de crítica aí. Mas eu queria saber de você. Eu acho que a questão humanitária é necessária, sim. Se não, se não demonstrar prejuízo ao nosso país, eu acho mais que justo. E eu acho justo que a ajuda seja humanitária e não ideológica e política. Isso eu concordo, tá? Então, tem que ser humanitária mesmo. É o país que realmente necessitar, independente do país que solicitar. Se for Cuba que precisar, ok. Doe para Cuba. É para ajudar a população. Não é para ajudar o governo. É para ajudar pessoas que estão morrendo. Não é para fazer politicagem. Aí eu autorizo. Eu acho que tem que autorizar. Então, assim, aí eu concordo, sabe? Então, tem que ser nessa linha ideológica. Ah, mas o país tem uma ideologia X. Independente. É para ajudar vidas. É para ajudar seres humanos. Então, desde que seja nessa linha, mais um elogio. E vocês viram dois elogios meus ao governo federal no mesmo vídeo. E olha que isso não é fácil de acontecer, não, tá? Mas a gente é isento para dizer que a gente analisa os fatos. Se o fato é bom, merece elogio, tá bom? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Vejo vocês aí, tá bom? Abraço.